Na hora de comprar o seu Volkswagen zero quilômetro, tem que procurar uma Tempo Volkswagen, loja em Campinas, onde nós estamos com a Catarina, aqui em Valinhos. Aqui a loja é completíssima e acredite, estamos gravando e tem cliente de olho no up, tem cliente conferindo todas as vantagens do up. Está sendo sucesso mesmo, né Catarina? Realmente o pessoal está vindo ver o boca a boca de quem já tirou o carro, é o que está fazendo o maior sucesso. Exatamente. Você me disse que nesse último sábado você fez vários testes drives. Vários. Testes drives, né? Ótimo, legal. O pessoal está vindo mesmo conferir o carro para comprovar aquilo que ou as outras pessoas estão falando ou a imprensa especializada está falando muito bem do carro. Ótimo, venha fazer testes drives também aqui na Tempo Volkswagen, loja de Valinhos tem sim, a de Campinas também, lógico. Agora, vamos falar de algumas grandes vantagens? Vamos lá, aproveita. Vamos aproveitar. Gente, as grandes vantagens do carro é economia, isso é incontestável. A economia do carro é um negócio assim, das pessoas que já estão andando com o carro, que já comprovaram isso. É a maior propaganda do veículo e a segurança do carro. Gente, vocês vão dar o primeiro carro, a pessoa acabou de tirar a carta, ainda tem aquela insegurança, o primeiro carro da pessoa, nota 5 de segurança no Latin Cap, 5 estrelas. Gente, isso não existe, é o carro nacional mais seguro hoje produzido aqui no Brasil. Não tem como contestar isso. Isso é importantíssimo. Falamos de economia e a segurança. Vamos falar de espaço? Vamos. Já começando pelo porta-malas aqui. Gente, essa função aqui do porta-malas, que a gente chama de função save... Olha, ele estava sendo mostrado para o cliente, por isso que ele estava todo mexido. Aqui em cima você tem uma divisão, você pode colocar até 100 quilos nessa parte superior e caso você precise do porta-malas inteiro, não precisa de divisão, é só fazer isso daqui. E hoje eu cheguei perguntando, cabe carrinho de bebê aí? Cabe! Já estou sabendo, aí tem muito modelo, presta atenção nisso, que não cabe o carrinho de bebê no porta-malas. Exatamente. Aqui cabe o carrinho de bebê no porta-malas, gente. Ótimo. Outra coisa, outra condição legal que a gente tem aqui na Tempo, 50% de entrada no Europe... Olha só, presta atenção. Taxa de 0,99. Ele estava sendo mostrado e eu vou aproveitar aqui, tá? Gente, olha o tamanho do motor. Um motor ultra, hiper moderno. Um motor de três cilindros, feito em alumínio. A correia dentada dele é pra 190 mil quilômetros, você não vai ter dor de cabeça com a correia dentada desse carro. Que show, que espetáculo. Gente, adoro conversar com a Catarina porque é assim, hein? Ela entende, ela te conta detalhes, ela te leva pra fazer um test drive, vai te dar uma aula sobre esse carro. Aí vamos lá, Zé. Aquela história do combustível aqui na frente, esquece, gente. Não tem mais que olhar o combustível aqui na frente. Ele chama E-Flex, não precisa mais da gasolina aqui na frente. Quer saber mais detalhes? Venha pra cá. Agora vamos repetir a condição. Por que que tá todo mundo voltando pra cá, quem já conferiu, ou tá vindo pra cá? Porque a condição tá muito boa. Vai dar uma entrada e o restante com taxa 0,99. Ótimo, perfeito. Venha conhecer o Up de pertinho. Nós estamos na loja Volkswagen aqui em Valinhos. Tem loja também tem Volkswagen em Campinas. Agora, taxa especial no Fox também, Catarina? Gente, taxa especial em todo o Fox 1.0. Pode ser o Seleção, pode ser o que vocês quiserem do 1.0. 30% de entrada, 36 parcelas com taxa de 0,49. Veja bem, 0,49. E só 30% de entrada. 30% de entrada, vale como parte de pagamento. É isso aí. Pois é. E pro Fox 1.6, a gente tá dando o IPVA grátis. Vem cá, pra vocês verem. IPVA total. IPVA total. Qualquer Fox 1.6, pode ser o Seleção, pode ser o Trend, pode ser o Highline, IPVA 2014, total pago pela Tempo. Legal. E Zé, quando a gente passeia por aqui, percebe mesmo. Tem zero quilômetro, Volkswagen, a pronta entrega. É só escolher modelo, couro, o que você precisar, que o estoque é enorme. Agora, continua, Gol com uma taxa especialicissíssima, né? Gente, 27 anos de liderança, taxa comemorativa, 50% de entrada, 27 parcelas, com a taxa de 0,27. É só uma taxa simbólica, gente, pra gravar os 27 anos. Porque é quase irrisório o que dá de acréscimo aí no financiamento. Uma taxa de 0,27. Vale muito a pena, você que é fã do Gol, aproveita. Agora, vamos dar um giro aqui. Zero quilômetro, a gente já falou. E tem também seminovos aqui na Tempo Volkswagen. E aí, altíssima qualidade, Catarina. Gente, olha que carro. Fox 2009, com direção hidráulica, um dono só, 32 mil quilômetros, cor prata, pneus novos, estepes sem uso. Esse tipo de veículo, você só acha aqui na Tempo, gente. Pode procurar, que não vai achar em outro lugar com essa qualidade. E com esse preço, vamos falar sério? E com esse preço. Porque o carro está assim, impecável mesmo. Ele é pra chamar de novo. Quanto que você faz nele? R$ 23,900. E se chegar aqui na loja com dinheiro na mão e falar, Catarina, eu assisti o Portal Autoshop. Dá pra negociar? Dá. Dá pra negociar. Entendeu? Eu não vou falar não, vem ver que eu vou. Tá, ela fecha o negócio, essa é a Catarina, vem falar com essa mulher. Telefone nessa loja, vamos lá? 21-17-4000. Endereço aqui em Valinhos. Avenida dos Esportes, número 300, em frente à Praça 500 Anos, ao lado da rodoviária de Valinhos. Tempo Volkswagen. Vem conhecer o Up de pertinho, vem fazer test drive. Vem levar um, colocar aí na sua garagem, vem. Vem levar um, colocar aí na sua garagem, vem lá 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 na sua garagem Obrigado.